Assinantes do Meio Mensagem, o Porta dos Fundos está concorrendo pela primeira vez ao prêmio Caboré na categoria Veículo de Comunicação, Produtor de Conteúdo. Em menos de uma década a gente passou de um canalzinho no YouTube pra concorrer com canais de TV aberta. Então seu voto na gente no Caboré, além de premiar renovação no mercado, também funciona como nosso presente antecipado pro aniversário de 10 anos do Porta dos Fundos ano que vem. Aí você que sabe, se não quiser votar, a gente deixou uma lista de presentes no site da Ferrari. Aí fica até o critério aí qual presente você quer dar pra gente, tá bom?